Canta Rocinha Tem rock no meu samba Rocinha Outra grande aia com a minha princesinha Nesta manhã que já fiquei Pelé da Cuca Sorrinha você está na barra da Tijuca Na emoção dessa avenida A comunidade Com todo o respeito Com todo o respeito Sem sorrinha Canta Rocinha Borboleta voa